Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Marreta Ah, é agora A gente tem que sair pela porta dos furos. Deve ter menos um bicho. Sai pela porta dos furos. Sai com a serra marreta. Sai rebentando. Bica na parede. Bica na porta. Sai de perto. Eita. Aí sim. Toma doidão. Y e B. Aqui. Pra fazer a execução do movimento. Hum. Hihihi. Caraca. Por aqui mesmo. Toa. Serra marreta. Caraca. 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 Será que funciona? Acho que não. Caraca. 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 Eita. Toma a cambada. Toma a cambada. Eita. Caraca. Que arma massa. Quebrou. Você consegue. Você consegue. Ingleton. Fica por ali. Cadê eles? Ah, eles tão vindo. Menos mal. Não tem que ficar se preocupando tanto. A gente precisa baixar essa barreira. Porque no Dead Rising. Principalmente no primeiro, cara. Você tinha que ficar prestando muita atenção nos seus... Nos sobreviventes. Nos seus acompanhantes. Era bem chato. Mais uma... Um refri aqui. Tomar uma... Uma dolly. Achar a barreira. Essa é a primeira vez que eu vou dirigir, então. Eita. Olha o tanto de zumbi, cara. Oh, impressionante, hein. Olha o tanto de zumbi, cara. Que massa. Eu acho que é por aqui. Eita. Sai da frente, cambada. Não... Toma. Que mais gente ainda nova. Por aqui. Hein? Por aqui? Ah, pá. Por aqui? Não. Pelo outro lado. Sai daí. Vamos lá. Nossa Acho que é por aqui, né Cheguei na oficina Que louco Desce, rapaziada Ai, que doida Rapaz, que massa Massa mesmo Achei que a gente não ia conseguir A cidade toda tá ferrada Pelo que sabemos, o país todo tá Cadê a polícia? Cadê o exército? Devemos ficar seguros por um tempo Vamos É melhor olhar em volta Conferir se não tem mais nenhum deles aqui Espera, esse cara Tinha um dos chips de GPS Zombrex bem ali Ei Deviam dar doses de Zombrex Para os infectados E impedir que se transformem Se isso acontecer, deviam rastreá-los Não é pra isso que devia ser? Tá limpo Isso não devia acontecer Nada disso devia acontecer Precisamos de notícias Vamos descobrir o que tá acontecendo lá E quando ajuda vai chegar Droga A TV pifou de novo Vou ter que mexer nos cabos Devo levar algumas horas, Nick Vamos ver se você encontra alguma coisa lá Mas toma cuidado Pra onde eu tenho que ir agora? Ah, mãe Ah, mãe Por favor, pode ajudar Estamos presos, hein? Calma, cara Tô vendo sua boca mexer Mas não escuto nada Que? Não tô te ouvindo, cara Seu microfone tá detonado Droga Tô te ouvindo Conseguem me ver, né? Pode ajudar? Você é tira? Se eu sou tira Ah, essa é boa, cara Eu sou um gerente de saneamento Um... Um técnico Eu não... Eu saí correndo Quando aquela merda aconteceu, cara Escondi em uma sala de vigilância Aquela merda de defesa civil Contra os zumbis O DCZ Tinha um corpo segurando a porta aberta Então eu me tranquei aqui bem rápido Me chamo Jamie Flint Nick É... Tô vendo sua camisa, vaqueiro O negócio é o seguinte Você é o único pra quem eu posso ligar Ai, cara Mas tá tudo bem Eu tenho um pacote de salgadinho E um monte de monitores Tô começando A entender o esquema do sistema de defesa civil É bem louco Ei Não larga essa coisa, cara Vou ligar de volta Se encontrar alguém vivo precisando de ajuda E... Acho que... E você também pode me ajudar com outras coisinhas Se estiver afim Então, escuta Ah... Os ilegais têm uns esconderijos bons espalhados pela cidade Tem um no motel Na direção norte Em Ingleton É... Perfeito Pro pessoal esperar essa coisa E também é bom pra guardar coisas então Vai lá dar uma olhada e eu te ligo mais tarde Então, acabei de receber essa Essa ligação Desse cara Parece que ele tá numa sala de segurança O que que eu tenho aqui É de cabra É... Tem que dar uma... Uma vasculhada no lugar Enquanto a Honda Continua... Continua... Continua trabalhando nos cabos aqui Pra fazer a televisão voltar Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Um projeto Hum... Caixa de surpresa O que que eu preciso Pra acessar essa caixa de surpresa Eu preciso de uma... Robô de brinquedo E uma caixa de papelão Robô de brinquedo Tá aqui Caixa de papelão Tá aqui É... O que que ele vai aprontar, brother? O que que ele vai aprontar? Vai, vamos lá fora ver, né? Uma garrafinha d'água Ela tá fula Então dá pra chegar até o outro pico O que que ele vai... Oh, rapaz Olha só Bom se tiver... Se você tiver cercado Progresso das missões Missão Objetivo principal Ah Ah Bacana Escolher a missão Chegar até aquele ponto ali então Deixa eu ver o tamanho do mapa O mapa é grande, hein, cara O mapa é grande Vamos chegar até aquele lugar Explodiu Ela ainda explode ainda, cara Ah É um projeto Tá do outro lado É um projeto 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 Ah, tá aqui Metal pesado Vamos ver o que que é isso A tábua e um cano de chumbo É bom que eles já colocam O negócio do seu lado Bacana isso Já colocam no teu lado Pra que você não tenha que Você não tenha nem que procurar Tá aqui Só Armar Eita Agora vai, hein Aqui foi o negócio que eu coloquei, né Uh, que massa Vai fora O ponto que eu coloquei Tem mais um aqui Massa, hein Bom pra ganhar experiência Toma, sandado Eu vou entrar lá no meio Da parada Entra no meio da treta Eita Quebrou Eita Agora lascou Ai, ai, ai Que lugar é esse É um cinema Pô, será que dá pra Subir aqui no cinema Ah, sai Que beleza Urso robô O que mais tem por aqui Máquina de chiclete Ponte de merda Saco de lixo Ah, está tudo frank Deve estar do outro lado Certeza Estante Pô, o mapa é grande Tem um monte de lugar Pra entrar Vamos lá Investigar O motel Cano de chumbo Pode ter um pedaço De madeira aqui Marcando O rojão O rojão O rojão vai servir Olha aqui Que o bicho estiver pegando Toma 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 uma orçada Caraca Ah, nem rola Levar esse Urspire Ah, caraca Sai, doida O que que é Eles estão lá em cima Dá pra subir por aqui Olha o caminhão Ali Sobe Estátua do frank Você pega Um monte de experiência Quem é você Minha querida A pintura é legal Mas você sabe Que tem uma epidemia De zumbi por aí Se liga E vai cuidar Da sua vida Não mexe comigo Tá Isso aqui é sério Tá Que seja Mas parece que você Tá sentindo Então por que não vai Encontrar um lugar seguro E termina depois Não vai ter depois Se eu não terminar isso Espera Espera Com quem você tá Hein Você é cagueta O quê Não Não sou cagueta Do que você tá falando Por que isso é tão importante Não é pra mim É pra gente como eu Pra quem vive à margem Por causa desses fascistas Missão secundária Ilegais Espera Quer dizer que esse sinal Indica que tem um lugar seguro Por perto Seguro contra zumbis Não me chama de legal É É por isso mesmo Que tenho que terminar Mas meus latões Estão secos Preciso de mais três Pra terminar Tá falando De tinta spray Latões Entendi Claro Eu vou arrumar três Pra você Hum Então Provavelmente Ela vai abrir umas Umas casas seguras Se eu encontrar O spray Ela falou que ela pinta Pra saber Onde tem As casas seguras Tem um ali na frente Sai coisa Toma doidão Deixa eu drackear Continua Au Quase que ele me pega Opa É uma motosserra Ou é uma impressão minha É a motosserra aqui Ai caraca Ai caraca Vai pra lá Caceta Vai explodir Porra É só isso Porra Cadê a motosserra Ah Ha 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 Toma Toma Vai 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 Arma é o que não falta Oh doido É nada Ha 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 Caraca Tem um facão aqui ainda Sai Boa Negócio dentro da casa É É Tá aqui dentro Eita Toma Polícia Toma Polícia Então já foi Faltam Faltam Dois Caraca Cara Tem arma Ele usa praticamente Tudo com arma Fica parado Oh Ai Ah da pra segurar Apertando O Y e o V E a outra Deixa eu entrar Ah Ah Motor Que uma subversite Também Sai De perto Ai meu Deus Agradeço Deixa eu jogar Fora daqui Fora daqui Menina Não tem problema Salvei uma Sobrevivente Então Nada mal Tem um rastelo Ali Que que é isso Ah estátua do fundo Ai Ah entra Cadê a outra Cadê a outra A outra Lata A lá do outro Lata Ah Deus Me ajude Caraca Vamos ajudar o Bob Fua Que dro Que dro Nossa Aqui vamos Nossa Eita Caraca Caraca Acabou Acabou Hehehe Tem que subir Ah ganhei mais um ponto Cadê o Bob Bob Céu vazado Luvas de Oh louco Cara Luva de MMA Senta o braço Nos caras O Bob Céu vazado Deem agradecer O espilantro Água Ai vamos ver Essa Essa luva De MMA Ai Média porrada Dos caras Só porque Colocou a luva Tem um psicopata Aqui perto Eu vou lá Eu vou concluir A Concluir a missão Da tinta Aqui perto Toma no meio Da fuça Será que Ah Tá aberto Eu pensei que ia ter que pular o portão Eita Nossa Cerveja Um violão Aqui Vou pegar esse violão Toma 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 Ah meu cristo Hehehe Só voltar Ana 103 Tá perto Morre cacete Morre cacete Temos companhia Ai gordão Ah é ali É pertinho Pertinho Que escuro ali Que eu olho Esse escuro Ae Merece respeito Você é legal Escuta Você pode levar gente Pra lugares Com essa marca Tá Eu respeito vocês Por fazerem isso Mesmo levando pancada Dos outros Pronto Agora eu achei Mais uns Safe place Tancada Espero que isso ajude Alguém a se proteger Tá É hora de sair Das ruas Enquanto ainda posso Você devia fazer o mesmo Ei Sabe Pode vir comigo Agora se quiser Tá Mas não vá pensando Que vai se dar bem Porque não curto caras Tá certo Ah Agora sim Agora eu posso As casas seguras Agora Tem um armário Posso guardar as coisas Hum Bacana hein Tem uma lança Aqui cara O louco Uma lança Vamos ver que arma Que é essa Combina Duas lanças Nada mal Vai ser bacana Mas é isso aí pessoal Essa foi a segunda parte Do meu playthrough Do jogo Dead Rising 3 Jogo exclusivo Para Xbox One E por favor Não esqueçam de avaliar o vídeo Cliquem no gostei Porque fazendo isso Vocês ajudam o vídeo A ser divulgado E também ajudam o canal A crescer E participem da comunidade Amigos do Charles No Facebook O link está na descrição Do vídeo E também não deixem de comentar É sempre importante Saber a opinião de vocês Mas é isso pessoal Até a próxima parte Peace